Bom, agora acredito que esteja gravando. Infelizmente, a gravação que a gente fez hoje, nessa sexta-feira, com o Matheus e com o Alexander, a segunda parte, acabou não sendo gravada. Então, eu vou repetir a aula para que vocês tenham esse material, ok? Então, vamos lá dar continuidade a essa aula, então, que a gente estava fazendo nesse dia de hoje, tá? Então, nós paramos aqui, é aqui que a gente vai dar essa continuidade, portanto, tá? Então, a gente tinha parado aí, né, nessa aula sobre bivalves, e, então, a gente estava explicando, então, essas partes, então, que compõem, né, a concha e tudo mais desses moluscos, portanto, tá? Então, nós temos a camada nacarada, né, que a gente estava falando, que ela é até colorida, né, é utilizada e foi muito utilizada hoje, talvez menos, né, mas para um monte aí de artigos e de artefatos utilizados, tá? Bom, então, essa camada nacarada, né, ela vem abaixo da concha, portanto, é uma camada interna, tá? E é formada, então, por lamelas de calcário que foram sobrepostas, tá? Uma outra e com essas camadas de conchionila, então, tá? Então, ela se torna uma camada brilhante, bonita, colorida, tá? E que ela emite, então, né, como está aí esses reflexos de variadas cores, tá? E a gente chama isso de madre-pérola. Logo abaixo, então, dessa camada que antes a gente tinha a concha, essa camada, portanto, aí nacarada, né, que constitui a madre-pérola aí nesses indivíduos bivalves, aí depois a gente tem o manto, então, né, ou o palho, tá? Então, esse sim é o ponto em que vai ligar toda essa estrutura da concha ao bivalve, ao indivíduo lá, né, a massa visceral toda que compõe o corpo do animal, então, tá? Bom, a concha desses moluscos também pode ser constituída por uma única peça ou duas peças articuláveis, então, tá? Então, a gente pode chamar quando ela é única, então, né, de uma única peça chamada univalve e bivalve quando ela for dupla, portanto. A concha em si, ela é um exoesqueleto formado por três camadas, então, né? Um é o perióstrico, então, ela é mais externa e muitas vezes coloridas nesses animais, tá? E ela é mais de natureza orgânica, portanto. A camada, a segunda camada, né, que é a prismática ou então chamada de óstrico, ela é formada por carbonato de cálcio. E uma terceira camada que dá essa solidez, né, são três camadas constituindo, portanto, esse abrigo pra esse animal, né, é a camada na carada que a gente falou, então, pra vocês aí, que ela é constituída por lâminas também de aragonita e carbonato de cálcio, tá? Uma coisa que a gente tinha comentado também, né, são os problemas que também algumas espécies podem trazer. A gente comentou sobre a importância econômica que a gente tem desse grupo de Bilalos fazendo, então, em relação à econômica, né, essa importância econômica que é a produção de joias, né, e que existe uma exploração mais sustentável hoje, que é a criação de ostras pra produção, então, dessas pedras preciosas, e também relacionadas à alimentação, onde muitas espécies são utilizadas como alimento, né, os mexilhões, as ostras, né, que são muito apreciadas também, mas que, por um outro lado, a gente tem todo esse problema também de ter espécies invasoras, né, espécies exóticas, então. É que é o caso, então, do mexilhão dourado, tá? É um bivalte também e que acaba aí trazendo um pouco de trabalho aí, né, pra manutenção de hidrelétricas localizadas na bacia do Paraná e Paraguai, onde, então, esses indivíduos foram trazidos e proliferaram de uma forma, assim, gigantesca, que traz, então, essa encrostação, né, desses montes, desses muitos indivíduos aqui, então, uma vez que eles, agregados aqui, estão presos, né, porque produzem aquele fio de biço e acabam aí formando essa crosta nas turbinas e que tem que ser limpas e retiradas, então, porque retira todo o processo, né, a otimização, a utilização em si mesmo, né, da normal, então, dessas turbinas, tá? Então, esse é um dos problemas e muitas vezes vem, são trazidos de fora e que uma vez aqui podem também, até mesmo uma outra, ou seja, né, além de um problema ecológico e econômico esse, né, malefício, e como também pode trazer essa importância ecológica de que não tínhamos antes, temos que lidar com eles, né, e que eles também vêm para um local de onde eles não são endêmicos e que agora são competidores das espécies, né, em relação às espécies endêmicas que a gente já tem, tá? Bom, para fechar, mais um grupo também, os escafópodas, tá? Então, é a classe escafópoda, esse grupo é bem interessante, uma vez que essa concha é uma concha única aí, né, e ela é muito parecida com um dente mesmo, tá? Por isso que eles já têm aí um apelido, um nome chamado de dente de leão, né, ou ainda chamado de dentário, isso já por essa aparência que a concha apresenta, então. Esses animais são bem tônicos, gente, tá? Então, eles podem ficarem fixados, né, ou não também, tá? A concha, como eu falei para vocês, é esse formato de cone, tá? Onde ela tem, então, essa abertura em ambos os lados, tá? E em formato aqui bastante estreito em um local e em outro a gente tem essa concha bem mais alargada. Sempre nessa parte mais larga é que vai estar posicionado, então, os pés desse animal, tá? Uma vez que eles, então, vão escavar, utilizar esse pé para escavar, para ficar mais fixos a esse substrato, né? Então, eles vão utilizar esse pé que é bastante muscular também, tá? muscular e irrigado, né, então isso faz com que ele fique túrgido e tenha, assim, uma solidez maior para escavar esse substrato para que ele, então, se enterre ou se fixe melhor nesse ambiente, tá? São geralmente pequenos, mas podem ser encontrados com um tamanho de até 25 centímetros, tá? E a gente tem, então, portanto, esse animal nessa constituição onde a gente tem os pés sempre mais voltados para a parte inferior, né? De onde ele está escavando, né? Para que ele possa realmente, então, se esconder nesses ambientes. Aqui a gente pode ver também, olha, esses tentáculos, né, desse animal possuindo aí essas extensões corporais, tá? E normalmente são esses tentáculos aí que possuem filhos em suas bases aí que eles podem, então, fazer uma captação de partículas alimentares, tá? Então, normalmente existem cílios também, né? E que eles são recobertos por muco, esses braços também aí onde facilita, então, a adesão dessas partículas para que esse alimento seja capturado, então, tá? Sempre, olha, nas extremidades desses tentáculos, na verdade, esses captáculos, tá? E esses captáculos também, olha, tem uma função de exercer função sensorial. Olhos, tentáculos estão, tentáculos em si estão ausentes, né? E existe uma moela trituradora, isso vai fazer com que toda a partícula, o alimento que eles recebem, então, vai ser mais particulada ainda para que esse animal consiga fazer a digestão. Nós temos brancas ausentes nesse grupo aí, então, toda a cavidade do manto, né, que existir vai promover uma entrada de água, já que eu tenho dois locais, então, onde eu tenho a possibilidade da entrada de água, né? E rodízio dessa água, portanto, então, eu tenho um espaço bastante adequado para que, então, entre, né, essas partículas de gases, então, na água e circule, então, através de movimento do pé e ação ciliar para trazer todos esses gases, então, para que eles sejam absorvidos, tá? Bom, nós temos nesses indivíduos sexos separados, né, com formação de larva trocófora, portanto. Então, aqui esses indivíduos, né, normalmente se enterram também, tá? E vão utilizar esses braços aqui, desses captáculos, né? São sensoriais, que a gente falou, esse pé escavador, que vai escavar, portanto, esse local por onde ele vai ficar escondido e seguro. Temos, então, aqui, olha, a entrada de água participando, então, e banhando todo, né, essa cavidade aqui do manto, tá? Aqui mostra todo esses órgãos, então, esses gânglios nervosos aqui radiando para essa, para inervar os órgãos, portanto, e também os pés, tá? Vamos ver o que mais aqui. Os músculos, né, que a gente tinha comentado anteriormente, então, esses músculos aqui aderidos também à concha, tá, gente? Para retrair, protrair esse pé, tá? Para guardar, para que esse animal fique, né, tenha tanto a distensão como a contração corporal aí para ficar, então, guardadinho dentro da concha, tá? Aqui, no final, a gente vê essas variadas larvas, então, produzidas por quinidades, tá? A mais conhecida larva velger, tá? A gente já andou falando da trocófora, da gloquídea também, né? Mas, então, essa velger é essa estrutura que ela apresenta, né? E tem essa vela aqui em cima, como se fosse uma vela que roda, que bate, então, que ela pode promover, então, a movimentação dessas larvas, então, tá? Então, elas começam a se mover e quando, né, elas já estão desenvolvidas e formadas, essa concha, né, que já está pré-estabelecida, vai se desenvolver e esse animal se tornar um adulto, então, tá? Vamos continuar, portanto, vamos lá. Vamos, então, para o nosso último grupo, tá? Nosso último grupo, então, de molusca, que são os cefalópodes, então, né? É a classe cefalópoda. Então, aqui a gente vê alguns representantes, né? As lulas, os polvos, tá? Que são um grupo, assim, bastante diversificado e muito bonito também, né? Esses moluscos. E quando a gente compara aquele primeiro molusco generalizado, né? A gente acha muita diferença entre eles, né? Cadê a concha? Mas que a constituição em si, né? Dessa massa corporal e tudo mais, e órgãos estão presentes neles também. Vamos ver aí o que modifica nesse grupo agora. Então, nós temos a classe cefalópoda aqui, então, né? Representado por lulas, polvos, náutilos e cibas também. São exclusivamente marinhos, tá, pessoal? Então, são predadores ativos. Então, uma coisa que, uma característica que a gente vai notar nesse grupo agora de moluscos é esse pé modificado, tá? Então, existe essa presença do pé e esses pés estão ligados, concentrados logo próximo à região cefática, né? Daquela cabeça. Então, por isso até que eles são chamados de cefalópoda, né? Céfalo, cabeça e pó da pés. Então, pés lá na cabeça, né? Já situados muito próximos da cabeça. E concha, professora? O povo não tem concha. Eu nunca vi lula com concha, né? Pois é, a concha não vai estar presente em todos os representantes desse grupo, tá? Uma inovação, então, dentro deles aqui. Apesar de que a gente viu alguns gastrópodes não conterem concha, não é verdade? Então, a gente viu alguns outros grupos lá que estão livres de concha e mostram resíduos, né? De concha. E aqui também não é diferente. E alguns até perderam por completo, tá? Então, nós temos, então, nos náutilos, né? A presença de uma concha e que antes ela era muito pesada, mas que agora ela é utilizada até mesmo para um sistema de flutuação, tá? Nas cibas, elas são pequenas. As cibas são bastante parecidas com as lulas, mas assim, com o corpo bastante desenvolvido, mais robustas, né? Então, nas cibas, essas conchas, a concha, então, vai estar bem assim, muito pouco evoluída, né? Muito pequena e ela normalmente vai estar envolvida pelo manto. Se está envolvida pelo manto, a gente sabe que o manto está abaixo da concha. Então, quer dizer que essa concha é interna, tá? Nas lulas, maior parte dessa concha desapareceu e a gente só tem, então, realmente uma lâmina, né? A qual a gente chama de pena. E está envolvida também pelo manto, tá? Então, ela está interna, é uma laminazinha meio que transparente, maleávelzinha, quebradiça, tá? Até comentei que ela tem uma cor de mel, meio cor de âmbar, e é uma estrutura alongada, tá, gente? Mas que isso ficou somente com um resquício mesmo dessa concha que agora esses animais, então, não a utilizam mais externamente, tá? Já devido a um padrão, né? Que eles tiveram de modificações mesmo, que essa concha acabou sendo sem uma utilização, tá? Por quê? Porque normalmente os outros moluscos, né? São mais vagarosos, né? Tem toda aquela característica de serem bem lentos, né? E aqui nós temos um grupo que é muito ativo, tá? Então, eles têm um poder rápido de fuga e tudo mais. Então, a concha nem é tanto necessária pra eles assim. Eles podem fugir ao invés de só se esconder. Em ópticos também, né? Que são representantes, é um grupo dos polvos, então, a concha desapareceu por completo. Então, nós temos o primeiro grupo que são os náutilos, então, tá? Esses náutilos, então, aparecem com concha, é o grupo que nós vemos com concha externa ainda, tá? Onde essa constituição diferente de outros que a gente já viu, ela, então, esse animal, ele fica sempre nesta primeira câmera, né? Ou a última, que está ali, né? A mais próxima do ambiente. As outras câmaras, gente, foram, então, são utilizadas, então, pra guardar, aprisionar, então, gases pra que essa concha ajude na flutuação desse animal, tá? Então, sempre ele vai estar utilizando essa primeira aqui, em relação, ou é a última câmara, né? Quando a gente fala a última, é porque foi a última câmera a ser formada. Porque, é lógico, o início se deu aqui, foi aumentando, e sempre ele utiliza a última câmera até que fique totalmente adulto. Existe aqui, olha, náutilos é o último, é o único cefalópodo a ter aquela estrutura do osfrádio, então, que é uma estrutura sensorial, então, tá? Então, nós vemos essa estrutura logo aqui acima da cabeça, onde ela fecha também esse indivíduo dentro da sua concha. Há conchas internamente nas cibas e nas lulas, então, nós temos as lulas aqui e as cibas, e não encontramos nenhuma concha externa, portanto, porque elas estão abaixo do manto. Então, nós temos aqui, olha, o polvo usualmente tem oito braços, enquanto o lula, além dos oito, ainda possui mais dois tentáculos longos, tá? E utilizados na reprodução, são chamados de ectóptil. Polvos são podiformes, enquanto as lulas são decadiformes. Isso porque os octópodes, né, eles vão ter oito e as lulas dez, então. Vamos correr pra cá. Então, olha lá, qual a diferença diferença que eu posso ter entre esses três representantes, então? Então, tenho lá as sépias, né, ou cibas, né, elas possuem, então, oito braços e dois tentáculos e o corpo mais curto, né, e robusto. E concha presente ou não. Então, posso ter ali essas conchas, né, internas ou então não. Lula, oito braços e dois tentáculos e o corpo já é bem mais alongado. Além da gente também, né, saber que esses animais agora só tem também essa concha reduzida e é interna. E polvo, oito braços e o corpo aqui mais globular, né, e a concha totalmente inexistente. locomoção desse grupo por jato propulsão, tá, então, eles sempre vão nadar soltando e lançando esses jatos de água através do funil, que é chamado de sifão e esse fão, então, faz com que a água entre, tá, e banhe as brancas desses animais para que ocorra, então, a troca de gases, tá, e também usada, então, para o nado, porque quando eles, então, expulsam essa água junto com algumas movimentações que eles fazem, né, dos braços, isso otimiza a propulsão do nado. Nadadeiras, né, que nem das lulas mesmo, ó, látero-posteriores, que fica lá atrás, então, e em cada uma das laterais, vai servir também de propulsor, vai servir de leme, de estabilizador desse animal durante o seu nado. Podem rastejar, ó, utilizando discos de sucção para puxar e ancorar. Então, os polvos, gente, lançam os braços, né, enquanto está mais próximo do substrato, para se segurar nas rochas, em substratos que lá existem e eles têm, então, esses discos, essas ventosas no corpo, que ajuda com que eles, né, se fixem, agarrem para poder puxar esse corpo, então, para que eles se movimentem, tá? Polvos de água profunda, ó, possuem membranas que interligam esses braços. Então, nós podemos ver que esses animais de profundezas para otimizar esse nado também, existem, então, essas membranas ligando um braço ao outro. Por fim, eles parecem um guarda-chuva, né? Então, é um local onde esse nado também, essa propulsão pode ser otimizada, já que eles nadam bem mais e tem muito maior pressão sobre si para nadar. sistema nervoso é bem desenvolvido, existem vários lobos, então, nesses animais, lulas e polvos com um sistema nervoso todo centralizado, os órgãos dos sentidos mais evoluídos, isso gera uma grande percepção do ambiente. Isso tudo, então, modificado, gente, olha lá, um sistema nervoso que contém um cérebro maior de todos os invertebrados, né? Aí, vocês vão falar, mas, lógico, professora, né? Um povo, uma lula é maior do que um outro, né? Mas, gente, é a relação da capacidade, tá? de que esse sistema nervoso vai trabalhar. A agilidade que eles têm em relação a outros grupos de invertebrados, né? Acaba proporcionando isso, que eles tenham esse órgão tão nervoso muito mais aprimorado também. existem milhões de células nervosas e gigantes e de várias ordens, então, essas células podem atravessar o corpo, receber estímulos em variados graus e em variadas partes e elas, então, percorrerem o corpo em direções diferenciadas para que eles, né? Tenham respostas rápidas, então. tudo isso diante dessa atividade maior que eles têm. Olhos altamente desenvolvidos, exceto em náutilos, tá? Então, podem ter com essa constituição dos olhos, então, formar imagens, podem ver até distinguir cores também, alguns povos são quase milpes, então, vão utilizar outros órgãos sensoriais aí, tá? Intensidade, variação, tem abertura da pupila e migração de pigmentos, esses pigmentos, então, na pupila vão proporcionar essa variação de intensidade luminosa também para esses animais, tá? discriminam o objeto tanto a dimensão, a forma e orientação em que esses objetos estão, tá? Então, são capazes de fazer com que eles percebam a diferença entre uma rocha, um obstáculo de uma presa ou de um predador, né? Saber, então, essa diferença. Capazes de identificar objetos bem pequenos, né? Como no caso de óctopos aqui, a distâncias médias aí de um metro, tá? Braços para exploração tátil, tá? Então, eles podem sentir texturas, bem legal, células táteis e quimio-receptoras, então, células que podem perceber, né? Essa mecano-recepção de tato, então, e quimio-recepção, partículas na água, portanto, vão ser observadas também. O náutilos é um dos grupos aí, né? Um representante dos grupos que é considerado mais primitivo. Os olhos não possuem lente, utilizam estatocisto para orientação e posição estática. Cromatóforo, presença de cromatóforo, então, nesses animais. Presentes, então, essas células aí, cromatóforos na epiderme, né? Então, são células epidérmicas, então, e essas vão ter glânulos de pigmento. Então, essas células vão estar sob comando do sistema nervoso ou hormonal, que seja, e são utilizadas para as mais variadas formas, seja para comunicação, seja para fuga, seja num momento em que ele precisa se camuflar, mimetizar, então, no ambiente, para que ele não seja predado, então, essas células normalmente, olha, elas agem mediante a esse estímulo nervoso ou hormonal, onde essas células, então, com esses glânulos, então, de pigmentos, elas estão contraídas quando eles não apresentam cores, né? Quando, então, são acionadas, essas células, então, se expandem e deixam visíveis, então, essas cores, tá? Então, dispersam, então, essa concentração de pigmento e isso, então, é capaz de ser visualizado na epiderme do animal. Lulas, olha lá, lulas que nadam na corrente da água, então, elas possuem uma maior pigmentação sobre o dorso, então, desse animal, tá? Pra que elas, então, utilizem da melhor forma, pra que elas não sejam vistas pra quem está acima, um predador que estejam acima delas, tá? Rituais comportamentais, tá? Existem rituais de corte, de agressão, né? Sinais de perigo, proteção, comunicação, corte de novo, aqui, acabei ditando, entre outros comportamentos que eles podem apresentar, tá? Então, muitas vezes, olha lá, eles podem apresentar cores relacionadas a esses rituais de comportamento que eles têm, tá? Então, nós podemos observar cores negras, amarelas, laranja, vermelha, azul. A cor dessas células cromatóforas, gente, podem ser realçadas, portanto, por iridócitos. Iridócitos, normalmente, tem uma cor mais prateada e elas podem trabalhar como se fosse prisma, onde vai refletir, refletir e refratar e refletir, né? a luz e isso dá uma mudança de cores aí. Então, cores distintas, então, tá? Textura do tegumento desses animais também podem mudar, tá? E além da mudança de cor também. Então, a gente pode notar, como eu falei com os meninos na aula que não foi gravada, que dependendo da situação, essa textura pode, ele pode deixar de emitir cor e assumir a posição de textura e mimetizar, né? E se camuflar diante de um ambiente em que ele nem possa ser, que ele não possa ser reconhecido, tá? Então, uma capacidade bastante grande de mudar, então, e de usar esses artifícios que eles têm. Capacidade de aprendizado, né? Principalmente recompensa e punição, ele vai repetir, então, o que outros fizerem também. Então, tem uma capacidade bastante grande. Bioluminescência, outro, outro, outro fator aí, ao alcance deles, então, né? Então, possuem fotóforos no corpo ou no globo ocular, onde eles fazem essa associação, então, simbiótica com bactérias, tá? Onde, então, eles podem apresentar essa bioluminescência, né? Essa, brilhar mesmo, então, diante do ambiente que eles estão, principalmente, que isso ocorre em espécies que estão em profundidades muito grandes, tá? Há missais aí, então, isso é um meio muito, muito propício pra eles, porque luz não chega lá, então, eles podem utilizar essa bioluminescência a favor deles, né? Uma vez que eles podem se comunicar, atrair parceiros a partir desses sinais de bioluminescência, como eles podem atrair até mesmo presas, né? Pra que eles possam se alimentar. Sépias e polvos mimetizam fielmente a coloração do fundo, né? O que a gente já andou comentando. Sépias, polvos e lula vão possuir o saco de tinta ou a glândula de tinta que é escura, né? Do marrom pro negro e existe esse pigmento de melanina. Os náutilos não vão possuir e pode possuir a luminescência que a gente falou também um gênero específico aqui de náutilos que pode ter, tá? Saco de tinta, voltando ao saco de tinta que a gente falou que sépia, lulas e polvos têm, né? Então, é uma glândula, tá? Que está próxima ao intestino e que ela possui, então, esse líquido escuro e mucoso, tá? Que ela, ao ser utilizada, então, ao ser expelida por esses animais, eles podem, então, fugir diante de um predador sem esse predador se tomar conta de pra onde é que ele foi. Por quê? Porque esse muco, ele acaba interferindo, então, na quimio-recepção ali da água e acaba deixando esses predadores confusos, além de meio que cegos, porque aquela água acabou ficando turva, né? Devido a coloração, então, desse líquido. Nautiloides não vão possuir esse saco de tinta, ok? O manto mais vascularizado pra bombear, então, né? Essa água até as brancas e vão ter um par de brancas, então, pra essa troca gasosa. E também pode fazer troca gasosa pela superfície corporal. Sistema circulatório com alta pressão pra manter a locomoção, como a gente falou, esse grupo é diferenciado, são ágeis, né? São muito ativos, então, o sistema circulatório tem que dar conta, né? De promover, então, e de sustentar todas as necessidades desse animal. Circulação fechada, tá? Então, é mais evoluído esse grupo, porque vai ter esse coração sistêmico e dois corações branquiais acessórios pra suprir essa maior demanda, então, de oxigênio, porque quanto mais ativo, mais energia ele gasta, então, tá? Então, um maior fluxo de oxigênio acaba, então, gerando, essa atividade, então, e suprir as demandas de oxigênio que eles vão exigir, tá? Redes de vasos capilares, então, tá? E com presença de pigmento emocianina no sangue. Coração de três cavidades, duas aurículas e um ventrículo e um coração bombeia o sangue pros tecidos, dos tecidos esse sangue vai pro coração branquial, deste, o sangue passa pelas branquias, onde recebe oxigênio da água, né? E é transformado de venoso pra arterial, tá? Faz as trocas, pega o oxigênio e joga fora o gás carbônico e das branquias, portanto, que são irrigadas também, aí ele retorna pro coração sendo bombeado de novo para os tecidos, portanto. Então, aqui a gente tem, né, todo esse sistema, então, tá? Desse coração, então, onde a gente tinha, tem esse sistema fechado, então, onde a gente tem o sangue, então, vindo venoso, tá? Passou lá pelos órgãos, tá venoso, então, ele vem limpinho aqui, vai, vai andando por todo o corpo, deixa o oxigênio, passa pelo coração, vai ficando cada vez mais sujo, porque ele tá, né, deixando o oxigênio, portanto, até que ele volte de novo, então, para as brancas, para que ele, então, seja, seja purificado, tá? Aqui, olha, também, essas estratégias, né, cavidade que circundam, aqui a gente tem o sistema aberto, lá, em que nós tínhamos antes, então, o sangue vindo, bombeado pelo coração e despejado, então, nas cavidades que circundam os órgãos. Esse era o sistema aberto que a gente tinha anteriormente, tá? Nos outros, nos outros, moluscos, tá? Então, caía, era um sistema aberto, caía aqui, banhava os órgãos e daí, ele, então, passava novamente, então, pelo coração, fazia, fazia a, a captação de oxigênio pelas brancas e voltavam pra cá. Agora, a gente tem um sistema fechado nesse grupo, então. A cefalópoda, em relação à reprodução, olha, sexos separados, temos machos e fêmeas, padrões comportamentais complexos durante esse período, né, diferenciação no padrão de cores, né, então, a gente tem eles utilizando padrões de cores para encontrar os seus pares e tudo mais. Normalmente, olha, vão fazer a reprodução, então, com o nado ligado, né, unidos dessa forma, quando a gente fala de sépias e lulas, tá, machos e fêmeas junto, corte para casalar, então, ele vai se preparar, se mostrar pra essa pele, mostrar o padrão de cores, né, pra que ele seja visto e ser apreciado, então, e escolhido por essa fêmea. Espermatozoides podem ser encapsulados em espermatóforo, tá, guardados em um saco na cavidade do manto. Então, esse macho pegará, então, terá esse espermatóforo, que é uma estrutura onde o sêmen está encerrado lá dentro lá dentro, e ele, então, com um dos seus braços, introduzirá, então, dentro da cavidade do manto dessa fêmea, tá, aquele espermatóforo. Braço modificado em órgão intromitente, que é o ectóptilo, que a gente já tinha comentado, que lulas e polvos têm esse braço aí modificado, tá, a partir, então, disso, que a gente tem a fertilização realizada, um juvenil vai eclodir do ovo, então, nos cefalópolis, tá, a fertilização vai ocorrer lá no oviduto, e depois, então, nós temos, eles, pode ser, eles, bem, para a cavidade do manto, tá, ou então, até mesmo, numa, na membrana da boca. Os ovos na água, individuais ou agrupados, quando esses ovos são colocados no ambiente, né, pode acontecer dessa forma aqui, esses daqui já estão bem desenvolvidos, olha, em algumas espécies, machos podem envelhecer durante a cópula, isso, porque existe um cuidado parental, tá, gente? Então, normalmente, esses animais ficam cuidando ali da sua prole, e pode ocorrer, então, um cuidado, desculpa, os machos morrem após a cópula com a fêmea, e as fêmeas, muitas delas, morrem após a eclosão dos ovos, então, existe todo um desgaste, tá, durante esse momento, e que acaba gerando, então, a morte dessas, logo após a eclosão dos ovos, porque existe todo um cuidado, não saem, né, acabam deixando de se alimentar, pra cuidar dessa nova prole que vem, então. bom, pessoal, acho que é isso que a gente tinha, encerramos aqui, então, todo esse grupo de molustos, né, de animais de corpo mole, aí, em relação a esses animais, qualquer dúvida que tiver, no nosso próximo encontro, a gente vai estar conversando de novo sobre isso, tá, tem um, assim, um ótimo final de semana, descansem, tem que estudar, mas tem que descansar também, tá, e só lembro também que, observem, que nós temos lá atividades já, pra contemplar a nossa primeira formativa, ok, pessoal? um grande abraço pra todo mundo e até mais! Tchau! Tchau!